Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Force, bem-vindos a mais um vídeo, estando de volta com Risk of Rain 2, esse jogo aqui, mano. É muito, se você não conhece, é muito bom. Eu estou, espero que acompanhe a live, já viu, eu estou numa saga, desde que essa DLC lançou, desde que eu voltei a jogar, eu não consigo liberar o último personagem. É o único personagem que falta e eu não consigo. Eu vou jogar com o Rex, que é o que já está aqui, que é um dos personagens mais fortes que eu joguei. Para liberar esse segundo personagem, a gente tem que ou fazer o modo alternativo, que é esse simulacro, que basicamente fica vindo um modo de inimigos, mas, mano, esse modo simulacro é insano de difícil. É irreal, pelo menos para mim. Então, vamos jogar com o Rex e vamos tentar liberar. O problema é que chegar no último, chegar no boss que eu preciso matar é muito difícil, eu cheguei nele poucas vezes, mano. É muito difícil. Por que ele está com essa cor, o Rex? Por que ele está com essa cor aqui? Eu não sei, mano. Ué, está bom, né? Está com uma cor diferenciada, mano. Eu não habilitei uma cor nova. Ele é assim, sei lá, enfim, vamos embora, eu não sei. Aliás, né, tem bastante vídeo de Risk of Frame 2 no segundo canal, no Force Lives. Eu fiz muita live dele, só não fiz mais porque está lançando outros jogos, né? Eu estou jogando os outros jogos. Mas tem bastante live dele lá nos Force Lives, tem bastante vídeo dele lá. Se você quiser dar uma conferida no maior. E, né, se você quiser ver mais ainda, comenta aí embaixo e apoia o vídeo. Deixa o like, compartilha. O like é muito importante para o canal em si, né? Óbvio, para o vídeo, mas é muito importante para o canal, então... Deixa o like aí, mano. Quem está atacando? Tá. Se você está aqui e não sabe que jogo é esse, é basicamente, é bem simples. A gente começa no mapa, cada vez que a gente mata a B, a gente vai ganhando dinheiro. A gente usa dinheiro para abrir as caixas que estão espalhadas pelo mapa, pega item. Todo mapa tem um teleportador, que a gente tem que achar, a gente ativa ele. Vai começar o mundo de inimigos e um boss, a gente mata eles. Espero o teleportador chegar até 100% e aí é isso, a gente vai para o próximo mapa. Então é isso. Entra no mapa, mata os bichos, pega dinheiro, pega item, mata o boss, graça o mapa. Tá meio alto, né? Deixa eu abaixar um pouquinho. Vamos abaixar o volume geral um pouco. Vambora. Lembrando que tem vídeo novo todo dia, meio de meio e... 7 e meia. Ah, ele quase me roubou. E 7 e meia. Lives na Twitch, segunda a sexta. Twitch.tv.br.forces.xs E é isso aí. E tem meu segundo canal que está chovendo conteúdo, né? Que é o Force Live, se inscreve lá também, mano. E lembrando, né? Recomendo... Olha, o teleportador está aqui, mas eu preciso pegar mais caixinha. Lembrando, recomendo sempre que você entre direto no canal. Não fique esperando notificação. Porque, né? O YouTube, com certeza, se não falhou com você, vai falhar eventualmente. Tipo... Para o YouTube é bom eu postar sempre o mesmo vídeo, sempre. Mesmo vídeo, mesmo vídeo. Se, sei lá, para o YouTube... O YouTube não diferencia as coisas. Então, sei lá, o vídeo de Isaac sempre vai melhor, mas... Eu não posso só gravar Isaac, só gravar uma coisa mesmo pra sempre, tá ligado? E ele não diferencia que o segundo vídeo é secundário, sabe? Então, assim... Se você gosta do segundo... Ele tem que falar isso mais vezes. Se você gosta do segundo vídeo, ele não vai te notificar nunca. Porque, né? Enfim, você entende, né? Mas por eu estar... Ih, fiz mais dinheiro. Por eu não estar fazendo só Isaac, ele vai notificar bem menos. É meio complicado. Então, acostuma a entrar no canal sempre, ver os vídeos. Porque o sistema de notificação é uma merda. Então, não dependa do YouTube. Item vermelho. Se a gente virar um fantasma, eu vou bater no inimigo. Começamos bem. Inclusive, eu falei isso no vídeo de mais cedo. Eu falei... Eu estou gravando... Esse vídeo foi mais ou menos... Tipo, talvez é porque é um vídeo longo, né? Risk of Rain sempre, às vezes, são muito longos. Às vezes, mais longos que Isaac. Então, talvez é por isso que... Ele foi ok. Ele não foi nem bom, nem ruim. Mas eu acho que esse vídeo vai ir mal. Mas, sei lá, hoje eu estou num... Hoje eu estou num dia triste. Então, eu só queria jogar uma coisa que eu estava com vontade. Muitas vezes eu gravo um negócio que é bom para o canal e bom para mim, né? Mas hoje eu estou gravando um negócio que eu acho que vai mal. Mas, sei lá, eu estou triste hoje. Pelos motivos pessoais aí. Eu só queria jogar algo legal. Então, espero que quem está assistindo curta também. Tem sempre aquela opinião que, tipo... Ah, é melhor quando, sei lá... Ah, se eu não... É melhor você gravar... Como é que eu posso explicar? Tipo, tem gente que, sei lá... Prefere não postar nada ou não gravar nada quando não está bem. Quer dizer, eu estou bem. Eu só estou triste. Talvez isso que eu não estou bem. Mas, enfim, vocês entendem, né? É... Sei lá... Ah, é melhor você gravar um vídeo só com um vídeo incrível. Melhor não gravar nada para não gravar um... Eu não sei explicar. Eu não sei explicar, mano. Eu acho que vocês até entenderam, mas eu não sei explicar. Ah, é um fantasma aqui. Mas, tipo... Ah, é melhor não gravar nada e ficar sem vídeo do que gravar um vídeo mais ou menos. Eu sou da outra opinião. Eu não posso me dar esse privilégio, ainda mais no YouTube. Acho que quem faz... Enfim, cada um tem a sua opinião, mas... Para um criador pequeno como eu, eu não posso ter esse privilégio, não, mano. Se você falar isso, é ou porque você é muito bom e você tem um conteúdo excelente. Ou porque você tem esse privilégio. Porque se eu ficar, sei lá, uns dias sem postar, já me quebra demais, velho. Eu não posso ter esse privilégio, não, mano. E sempre quando... Mano, eu odeio esse mapa inicial, porque eu nunca acho caixa nenhuma. Eu tô rodando igual a idiota aqui, eu não acho caixa nenhuma, quase. É inacreditável. Eu odeio esse mapa inicial. Eu esqueci o que eu ia falar, inclusive. Calma. Não posso ter esse privilégio. Sempre que o quê? Não lembro, mano. Não perdi minha linha de raciocínio. Sei que eu queria umas caixinhas só. Mas eu não acho. Acho que eu vou passar de mapa já, velho. Não lembro o que eu ia falar. Mas não posso ter esse privilégio, não. Eu prefiro postar sempre. Ter vídeo sempre. Porque, pô, tem gente esperando o vídeo. E não custa... Ah, lembrei o que eu ia falar. E não custa muita coisa. Mesmo se eu não tiver num bom dia, sei lá, velho. Eu, normalmente, quando eu faço live ou quando eu gravo, normalmente... Mais quando eu faço live. Quando eu tô num dia ruim, normalmente meu dia melhora. E sempre quando eu... Sempre quando eu vejo... E eu vejo... Eu vi mais... Há muito tempo atrás... Meu Deus, esse boda é muito chato. Há muito tempo atrás, eu acho que eu vi... Mano, acho que foi no canal do Leon e da Nilce. Que eles foram, sei lá, num bagulho do YouTube. Que... Algum cara do YouTube... Bom... Algum cara, sei lá, que trabalha no YouTube, falou que, tipo... Quando, sei lá, você tá num vídeo... Caraca, eu tô gravando vídeo todo dia. Que saco gravar vídeo. Que saco fazer live todo dia. Sempre que você tá assim, pensa, tipo... Putz, você podia tá num emprego merda. Você podia tá num lugar muito ruim. Olha onde você tá, tá ligado? E eu sempre penso isso. Eu trabalhei quatro anos e meio com telemarketing. E era o inferno. Nos seis primeiros meses era o inferno. Felizmente, depois de seis meses eu consegui ir pra um... Calma, deixa eu tentar não morrer aqui, porque eu já concluo. Ai, tomei. Ok. Sempre que eu... Eu trabalhei quatro anos e meio de um telemarketing, velho. Então, seis primeiros meses foram, assim... Muito ruins, velho. Muito ruins. E depois de seis meses eu fiquei... Eu só fiquei quatro anos e meio, porque depois de seis meses eu fui pro setor. Basicamente, se você não sabe, telemarketing é. Você entra e tenta muito... Ir pra um setor e ir pro outro setor. E aí você fica mais de boa por um tempo. Resumindo, é isso. E foi isso que aconteceu. Depois de seis meses, quando eu tava quase saindo, eu fui pro outro setor bem mais de boa. E fiquei anos lá. Cadê o item? Tá. Mas, sério, é infernal, mano. E aí, sempre quando eu tô assim, eu lembro... Caraca, velho. Pô, é só gravar um vídeo. Tá ligado? Era o inferno, velho. Você... Você... Ah, mudou a coisa. Acho que era só a iluminação, velho. Ele tá normal agora. Era o inferno, mano. Você começa... Mano, você inicia a trabalhar a ligação até o fim. Não para. E seu supervisor cobrando, porque você tem que ir rápido, você tem que bater meta, você não pode passar, sei lá, 15 minutos com cada cliente. Que, no caso, eu dava suporte pras pessoas, né? Eu ensinava, ó, faz isso, tá perto do PC, faz isso, faz tal coisa. Então, era 15 minutos a média da ligação, porque eu precisava suporte, né? Acho que era 12. Sei lá, era de 12 a 15, eu não lembro. Faz muito tempo. Não importa, mas aí vocês entendem, né? Você tem que ir rápido, você tem que resolver, ir rápido, assim. Muita pressão, tá ligado? E ligação até ligação. Tá, tá. E aí você, tipo... Às vezes você nem terminou de fazer o que você tinha que fazer, você já tinha que desligar e pegar outro e fazer duas coisas. Você tinha que concluir o anterior e falar com o cara que tá agora. Era um inferno, mano. E aí eu lembro, tipo... Eu lembro que há muito tempo atrás um cara do YouTube... Foi num vídeo, eu não sou... Sei lá, foi... Eu lembro que... Eu acho que é mais ou menos isso que ele falou, o cara do YouTube. E eu também contei... Eu já tinha essa lógica antes também, mano. Tipo... Por mais que... Eu já tinha que desligar e speed. Começo de ano, normalmente, não é muito bom pro YouTube. Então, assim... Ser um criador pequeno é difícil, mas... Pô, perto do que eu passava com telemarketing... E perto, assim... Felizmente, graças a Deus, eu tô numa situação boa. Tipo... Meu irmão também trabalha em casa. Minha mãe tava com os problemas de pressão, mas já melhorou. Então, assim... Tem uma família... Eu não moro sozinho, né? Como muita gente pensa. Tem uma família de boa. Eu não tenho posição de morar sozinho, não, gente. Sei quanto vocês acham que eu ganho, mas não é muito, não. Então, assim... Mesmo que as coisas sejam ruins... Pra mim, ainda tá de boa... No momento que eu tô, graças a Deus. Sabe? Assim... Perto do que eu passava com telemarketing... Isso não é nada. Mas é isso. Eu só queria compartilhar com vocês. Acho que quem tá assistindo esse vídeo... Eu meio que botei pra mim, né? Quem tá assistindo esse vídeo... É porque ou gosta muito do jogo... Ou gosta muito de mim. Ou os dois. Então... Mas é isso. Vamos voltar a focar no jogo. 99? Mano, o Rex acho que é um dos personagens que eu tô mais gostando. Olha a música estourando, velho. Estourando o sentido de boa. É incrível. Quando você não quer que spawne bicho, spawna bilhões. Agora, quando eu quero que spawne bicho pra pegar um item, não spawna nada. Tem um item, tem um item de espaço que... Uh, eu sou de ataque. Que é um cartão que eu acho que veio nessa DLC. Eu acho. Que... Naquela máquina ali que você escolhe três... Quando você tá com ele, você pode pegar os três. Pode comprar os três. E acho que cada vez que você gasta dinheiro, ele dá 10%. Ele dá 10% de desconto. Acho que cada vez que você gasta dinheiro, você ganha 10% do seu dinheiro de volta. Um bagulho assim. Ele... É o melhor item de spawne. Mano, sabe o que eu queria nesse jogo? Um mapa. Eu queria muito um mapinha nesse jogo, velho. Não um mapinha. Mas um mapinha. Um mapa pequeno. Um minimap. É o que eu queria. Eu odeio torreta. Porque, tipo... Eu não vou conseguir não comprar. Purifica toda vez negativa. Eu nunca lembro de usar isso. Eu não vou conseguir não comprar torreta. Eu quero comprar torreta. Mas eu preferia que ela não spawnasse. Que viesse, sei lá, um baú. Tá ligado? Preferia. Altar. Já não me deu nada. Eu lembro que na última vez que eu joguei... Risk of Rain... Eu rezei oito vezes no Altar e ele não ganhei nada. Ele só me deu item na nona vez. E aí eu... Eu já tinha... Eu já tava bravo no dia e eu só saí do jogo. Espero que esse Altar não faça isso hoje. Quanto que é? Ah, e aí... Pô, o Isaac foi bom, velho. O Isaac que eu gravei hoje foi incrível. O Edmundo me ajudou. Me ajuda aí, Altar. Deixa eu me hidratar. Eu já estou no segundo... Já estou gravando o segundo vídeo. Esplanar um... Um Elite. Ou mais bitinhos assim. Pode ser também. De dinheiro. Obrigado. Finalmente, hein. Opala. Escudinho. Aliás, né. Lembrando, deixa sempre o seu like aí. Comentário também ajuda bastante. Se puder compartilhar o vídeo aí, é nível God de ajuda. Aí é humilde demais. 158. 158. Tá quase. Ah, é um fantasma Tá atirando um fantasma Aê, boa Esse item sempre aparece Coisas que incendiam Causa dois vezes de dano E causa o dobro de dano E dura o dobro Sempre aparece Poxa, o bicho tava escondido Atrás da pedra, cês viram? Nossa, o fantasma dele é Pog Pois o jogo é tão bom, velho Mano, não tem jeito, velho Acho que o conteúdo Que eu quero Assim, que eu sonho em conseguir Trazer, mas é muito difícil Porque No YouTube e na Twitch A maioria das pessoas só quer ver o mesmo vídeo, né? Muito mais no YouTube Então é difícil virar um streamer de conteúdo variado Igual eu quero ser YouTuber de streamer de conteúdo variado Mas, mano, a minha essência Eu sei que perguntar, tipo Qual que é o conteúdo? Cara, o que você faz no seu canal? O que você gosta? O que você... Qual que é o intuito do seu canal? O meu intuito no canal É mostrar jogos Que ninguém Que pouca gente conhece Que as pessoas não valorizam Tipo Isaac Risk of Rain Mano, o jogo é tão incrível E, sei lá Eu dificilmente vejo alguém no Brasil jogando Acho que esse Esse é o intuito maior do meu canal Esse é o que eu mais gosto de fazer, velho Jogar esses jogos O Tunic que eu tô jogando em live É muito incrível E eu não vi, sei lá Quase ninguém jogando Acho que esse é o meu É o que eu mais gosto de fazer, mano Vou levar o Porquinho O Porquinho, né Me defende por 5 segundos Pode me salvar Acho que essa é a minha essência, mano Vou pegar um dinheirinho aqui Metade da vida é de boa Mais uma torreta Calma Calma, calma Não vejo mais baú Com certeza tem Mas agora onde? Aí já são outros 500 Uh, mais ataque speed Boa O jogo podia sumir com os baús Depois você abre eles, né Sempre fico confuso com Quando eu olho um baú de longe Acho que não vejo mais nenhum baú, mano Com certeza tem Deve ter mais um ou dois Ou mais Não vejo Acho que eu vou ativar o TP Mas a única coisa que eu sinto falta Nesse jogo é o mapa Acho que a única coisa que eu sinto falta Tá, agora onde que tava o TP mesmo? Caraca, por um momento eu bati o olho Pensei que o vídeo já tava com mais de meia hora Batendo 40 minutos Eu falei, mano, como assim, velho? Eu nem comecei a run, não Tá de boa Eu que sou cego O TP sempre dá pra ver Por causa dos vagalumezinhos Que ficam nele É por aí que eu me guio Vambora Meu Deus Fala um monte de bicho Ai Vou jogar minha semente aqui Vou ativar Titã de pedra Ai Deixa eu arrumar aqui Ai 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Espawnou muito Calma Calma Boa o boss foi Shuriken Shuriken é bom Shuriken é bom Tão bem, mano O Rex é muito forte, velho Eu acho que vou virar main Rex, mano Tão bonita a paininha dele Tac Toc Toc Verde-te・sup Toc Eu tô pensando agora Olha, tem uma coisa ali. Como que eu descrevo isso? Eu acho que essa seria a melhor descrição para as pessoas que não conhecem o meu canal. Mas como que eu descrevo isso? Tipo, que a minha essência é mostrar para as pessoas jogos incríveis, assim, que pouca gente conhece. Vou pensar nisso. Ah, isso aqui é para me trocar item? Não. Bom, o último baúzinho que eu avisto. Mais vida, tá bom? E vamos embora, né? Próximo mapa. Eu vou até anotar aqui, ó. Eu não esqueci. Pronto. Vamos embora. Uh, eu gosto desse mapa. Ih, já tem um baú de 147 na minha frente. Ah, eu vou ficar aqui e matar os bichos agora. Olha quem apareceu aqui. Louco para me empurrar. Uma lou... Ai, me empurrou mesmo. Nossa, ele fez uma curva ali que nem parecia possível. Mano, os inimigos estão realmente spawnando aqui onde eu estou. Morre, mano. Ah, não. Não, 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 não. Mano, esses... Nossa. Esses ratos são muito chatos, mano. É muito chato esses ratos. Morreu. Sair daqui, velho. Calma. Sai fora, rato. Bom, eu vou farmar a moeda lunar, porque um dos jeitos de chegar no... Não tem nada. Um dos jeitos... De chegar no boss que eu preciso para habilitar outro personagem é usando moedas lunares. Quer dizer, matando o boss lá, normal. O Mitrix, sei lá o nome dele. E gastando 10 moedas lunares para abrir o TP. Boa, se a gente achar uma impressora incomum, a gente pode usar. A chance de usar um tesouro ou abater. Isso aí eu não sei muito bem... Que tesouro? Eu não sei muito bem. Olha ali, ó. Minha chave. Mais um desses. Bora, preciso mais caixinha. Mais caixinha. Médio kit. Tem mais uma caixinha aqui. Olha, mais um baú ali no canto. Eu não entendi. Uh, vou aumentar. Esse aqui dá uma cara com o botão direito. Isso aqui é bom. Essa caixa aqui estava escondida, hein? Boa. Quantos seringas eu tenho já? Três? Corre, 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 corre. E o bagulho só funciona em impressora incomum, né? É a música... Tô orando, mano. É a música. Peguei, ajuda O carinha fugiu Cadê? Sai uma sementinha, né? Não sei se ele fugiu ou não O que eu peguei, nem sei Ah, canhão Nossa, isso é bom, hein? Caraca, isso é muito bom Mais baú Virador de escudo Aonde mais tem Itens Já peguei a maioria Eu acho, né? Eu não lembro o que essa caixa com timer faz É pra liberar alguma coisa de algum personagem, não é? Eu acho, talvez Pode ter baú ali só, eu acho Deixa eu ver Tem nada pra mim subir ali? Eu não sei como é que isso aqui funciona direito Ai Tipo, se eu esperar Ah, eu acho que se eu esperar muito Ele eventualmente fecha e eu não pego nada, né? Eu acho Tem coisa pra cá? Ai meu Deus Tem um fantasma morto aqui É não, eu já fui Vambora O mundo recto, ele não tem O shift dele é muito Pelo menos eu acho Meio ruinzinho Ele não tem Nenhum bagulho de movimentação Muito bom, né? Vambora Ai, ai, ai Tem um bicho curando ele, mano Ai, ai, ai Curdei a semente nele Usei o porquinho Mano, eu tô tomando dano Não sei nem da onde direito Tô sangrando, mano Que bosta, tá me fazendo sangrar Para de tacar esse bagulho Ai Meu Deus, quanto bicho que voa Bom, acho que o boss morreu Ah, agora apareceu um monte de fantasma, né? Agora que eu já matei todo mundo O que é que eu tenho ali? Acerto os hitos sempre aplicam sangramento aos inimigos Que explodirão quando afetados, tá? A gente precisa pegar uma coisa que dê crítico Eu tenho um óculos Eu tenho um óculosinho, não tenho? Não, não tenho nada de crítico Necessito de crítico, hein? Tanto da sereia Ah, tem um óculos só Meu Deus Ai, sai daí Vamos, velho Sai debaixo da terra logo, mano Meu Deus Quase morri pros bichos Esses bichos que se explodem é muito chato, mano Meu Deus Cadê o que eu ia comprar? Drone de mísseis Cateador aqui Ah, esses bisonics explodem é perigoso Quero matar essa minhoca, mano Morreu? Ai Acho que morreu É Não era bem isso que eu queria gastar Não precisa ter ensinado o que eu tava gastando Torreta Tá vendo? Essa torreta não vai matar ninguém Tudo bem que elas me acompanham no próximo mapa, né? Enfim Só que eu tenho bastante dinheiro agora, né? Mais torreta Mais torreta Mais torreta Finalmente um baú Bandeira Mais torreta Dinheirinho Nossa, olha lá na esquerda Onde minha câmera tá em cima Ela tem muita torreta Mais vida É bom que a semente fica no ar, velho Essa semente é mó boa Tanto que é o R dele, né? Por isso que é boa O TP tá ali Esse mapa tem uns ovos, né? Eu posso quebrar os Os ovos pra pegar Pra spawnar o boss Pra pegar um item, né? Isso Mais uma torreta Pra variar Olha aqui Vou tacar a semente Porque, né? Se vier o bichinho Isso Tem todos presos aí Eu não vou pegar Isso aqui vai transformar Meio crítico Em hit kill Mas eu preciso de crítico Eu não quero Esse cogumelo Parece o ovo, mano Ai Ai Ali, ó Agora ele vai spawnar com isso Fauna ou não Sai Agora viva Não é ovo Aquele que tá lá Nossa, e tem rosto Que eu deixei lá Brilha pra caramba Agora Agora ele spawnou Ele spawnou não? Vamos unir do distante Pô, distante? Tem que tá aqui já Aí, ele spawnou Pegar a moeda lunar Pegar a moeda lunar Pega eles Pega eles Pega eles Pega eles Pega eles Ai Ai, liguei o Ai, liguei o Liguei o Porquinho Elefante Não é porquinho Elefante Meu Deus Fora um bicho Fora um bicho muito perigoso Fala um bicho muito perigoso Ai, tem uma aqui também Droga Liguei o porquinho Porque porquinho é elefante Meu Deus, tinha ali também Caraca, ele tá no último Ele tá no fimzinho da vida, mas ele não morre, mano Ele tá sendo curado Ai, velho, eu não tenho speed Que maldito Ai, consegui E tem vermelho Ai Resulta a armadura dos inimigos Após eu confiá-lo diversas vezes Vamos ativar já o TP Cadê o cara do laser? Ai, para de minar esse laser em mim, mano Meu Deus, mas é muito bicho se explodindo, velho Pelo amor de Deus Ok, me defendi Caraca, para de se explodir em mim, velho Que insuportável Já foram Pô, bagulho chato Eles ficam sotacando em mim, mano Nossa, onde tem um baú? Quanta torreta tem nesse mapa, mano Nossa, eu tô com muita torreta, mano Comadinha lunar Aliás, você que tá assistindo até agora, muito obrigado Não esquece que eu gostei E se puder compartilhar, humilde Você tá assistindo até agora, você é um herói, mano Outra torreta ali? Acho que é Eu amo esse jogo, mano Mano, eu não achei nem o impressor incomum, né Para gastar meus negócios Tem algo ali em cima também Corre, 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 corre Ah, era isso que eu tava vendo de longe Não era um... Não era um ovo Curar é bom Fogumelo, torreta Tem algo que eu tinha visto pra cá, não é? Era uma torreta também? Não sei, eu tinha visto parecer que eu tinha algo nessa direção Não era que eu tava? Não sei lá, vambora Temos o mapa 4, né Temos o mapa 5 Ih, é nesse mapa que eu posso Eu posso ou enfrentar o boss final Ou pegar um artefato Eu não sei o que eu faço Eu sei o que eu quero Enfrentar o boss final Ok, matei ele Ih, caraca Tem semente nula aqui Vou tacar a minha semente Inclusive Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vou ativar Exagerou o Goops Para lutar Mano, eu nunca tinha visto a geleia de gelo Nossa, e esse exército de Territ Mano Peguei mais dano, mano Esse lagarto é perigoso Ai Mano, é hitbox Da geleia roubada Porque não chegou em mim Esse ataque dele Mano, eu não dou dano Nas geleias É isso? Também, velho Só vê o Turret Não vê o Item Calma, deixa eu subir aqui primeiro Não é muito bom Ai, ai, ai Ai, ai, ai Para de cagar meu chão Já tem negócio Tipo no Isaac, né Que o meu tiro segue Seria melhor Será que existe algo assim? Opa Vida Meu Deus Por favor Por favor, velho Pelo amor de... Ah, vai se ferrar esse jogo Caraca Que sacrifício Me deu dois itens ruins ainda 25 de vida Não vai mudar nada Não é isso que vai me salvar De morrer pro bicho Caraca Nem de demorar Pra me dar algo Me dar algo inútil Quer dizer, inútil não, né Tudo é bom Caraca, velho O buraco negro dele é perigoso Pô, crente que eu tava subindo aqui à toa Que nem tinha nada aqui Eu tava cheio da convenção dos cogumelos É, não vou chegar ali Aí eu tô pedindo demais Meu Deus Meu Deus Ai Cadê o outro? Você mesmo Vai, 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 vai Vão, vai, vai Vão, vai, vai O ursinho Mano, acho que tá o negócio da semente nula Que eu não vi, ó Vi os monstros, mas não vi a área Que ela tá Ah, tá Ok, é porque o fundo é roxo O mapa é roxo, o bagulho é roxo Acho que eu vi Calma Pô, isso aí de reduzir a defesa é bom, hein Apesar de um pulo duplo, mano É uma coisa de movimentação Ai, ai Eu quero um ícone que tava voando aqui Morre Baú, pelo amor de Deus Se os atentos que de carro sempre tem de dano é só Eu pedi que ele, mano Tudo que eu preciso de óculos, velho Só preciso de bagulho De negócio de óculos Caraca, ele não morre Tomou o maior dano do inicio, agora ele não morre Tá Agora como é que eu subo ali? Como é que eu subo aqui, velho? Não é ruim não ter movimentação Vai dentro da área ali Ai, achei um lugarzinho pra subir Por um momento eu pensei que o baú tinha virado um inimigo Que ele saiu bem de perto do baú Esse baú aqui que eu ia pegar Davi não me ajuda muito Ai, 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 ai Mano, ele é muito resistente Eu usei o... Ah, é por isso que eu tava ativando, ó Eu acho que tinha que usar 3 desses rem Numa única fase Eu não tinha certeza se era 3 no geral Numa run ou se era numa única fase Boa Bom, pelo menos A gente perdeu, a gente fez algum progresso Ai, tô preso Tentando achar se tem algum item, algum inimigo mais perto Não vejo nenhum Falta 1, velho Mas sabe-se lá onde ele tá Ele pode estar embaixo Já aconteceu do inimigo estar embaixo Ai Bom, eu subi 3 e vou ativar 4 Nossa, eu vou morrer Morre Tá quase Ae Vai ter corrida de ativar 4, 5, sei lá Que isso aqui? Tô algo bugado ali Mano, aonde que tá o último inimigo roxo, hein? Caraca Ali? Ali, ó, não tá? Ah não, minha bandeira ali, não tem nada Não sei onde ele tá Não sei onde ele tá Será que ele tá ali embaixo? Acho que não, né? Mas é possível Aonde que tem mais item? Essa é a questão também Não, ele não tá ali embaixo Não, ele não tá ali embaixo Sei lá onde ele tá, velho Falta 1 Ele não parece que tá lá dentro da área Ah, é verdade O jogo marca agora, né? É verdade Eles lançaram o expedite de jogo marca Ele tá pra lá Ele tá pra lá Ele tá pra lá Ele tá pra lá Ah, onde você tava? Mano, onde ele tava? GG Tem uma caixa dourada ali em cima? Ou é o inimigo morto? Eu acho que eu já passei ali Acho que não é nada Mas eu vou lá ver É uma caixa, velho Não é dourada, mas é uma caixa Mais shuriken Ah, eu pensei que tinha algo aqui e já não tinha Ih! Isso vai dar tão ruim, mas eu vou ativar Talvez eu morra Bem... Bem possível assim Uma possibilidade bem grande Vai spawnar o dobro de boss agora Deixa eu pegar os recompensas de lá Eu vendo como um vídeo de Shuriken fica longo demais, velho Olha isso Vai bater uma hora já Mas é tão bom e tão incrível esse jogo, velho Não tem como Vou tocar minha semente aqui Vou ativar Ai, agora Ativo Ativei o elefante só para garantir Não tem um botão direito Ai, consegui Cadê o outro? Ah, tô ali Ativei Ataca semente Ativa Cursinho Mano, é isso, velho Vou pro teleportador assim que eu lembrar onde ele tá Acho que não tem mais nada lá Tá pra lá, ó Que tipo, eu posso ir lá embaixo, colocar o código e pegar um artefato, mas eu Eu vou tentar, se eu não conseguir, provavelmente eu vou focar em pegar e liberar os artefatos e é isso aí E aí, por último, eu libero o personagem Que eu sei que... Tem muito artefato bom Mano, eu não achei nenhum... Eu quase não achei nenhum item de imprimir Eu não achei nenhum impressão E ficou um... Não, 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 não Que isso, velho? Do nada Tá maluco Para Para Meu Deus, velho Que que é isso? Do nada eu tomei um bilhão de dano Meu Deus do céu, velho Que susto Para de curar, velho Que coisa insuportável ficar curando Ai, crítico Ai, que susto, velho Quase morri Talvez eu morra agora Porque vai vir dois bosses Ativei Ai, é esse boss ainda Ataquei uma semente nele Nossa Explodiu tudo Assim que eu gosto Assim que eu gosto Assim que eu gosto Míssel Ai Mais míssel Dropou algo mais? Acho que não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai De churri Para muito nível Será que faz muita diferença? Com certeza faz diferente Mas faz muita? Será? Aquilo ali é o... Ah, aquilo ali é o... É a torreta que pega meu item de espaço E fica usando, né? Eu acho que... Ai não vale a pena Vamos embora Vamos embora O começo Eu não tenho muita coisa de movimentação, velho Isso tá me chutando Sou muito lerdo, mano As chaves funcionam aqui? Será? Eu tenho três, velho Mas sei lá se funciona aqui ou não Nossa, eu sou muito lerdo, velho Pelo amor de Deus, mano Acelera, Rex Pelo amor de Deus Eu tenho um item de andar mais rápido É isso Acelera, Rex Corre, mano Acelera, Rex Acelera Iria ter mais crítico Tô vendo os raiozinhos dos... Dos pilar lá, já Ah, vai ficar dando drift Vai ficar desviando, zigzagueando O que que é isso? Tô dando, eu tô dando, hein O problema é a movimentação Eu sou lerdo, esse que é o problema Nossa, um azul Mano, eu não achei nenhuma impressora em comum, né? Não sei se vocês notaram Eu precisava muito de movimentação, velho Pra segunda parte Porque tipo, quando eu derroto o boss lá do... Do lugar nulo lá Depois tem um... Tem um... Você pega um TP e aí você vai tipo Num lugar que tem umas plataformas E... Quando eu cheguei lá com um personagem Que não... Não tinha muita... Muita movimentação Eu perdi nas plataformas E vai acontecer a mesma coisa Se eu derrotar o boss Preciso de movimentação, velho Olha o que eu achei ali Será que eu posso pegar meu item de paz? É... É... Cogumelo, procurar correndo e não parado Bem melhor Por que eu subo ali, mano? Consegui Vambora, vambora Meu Deus, o Rex é muito lerdo Ai, que agonia Isso não vai dar certo Ele ser lerdo Vai fazer eu perder a run, mano Tô sentindo isso Caraca, cadê um pilar, velho? Pra eu acender Não tinha vários aqui Como que... Ah, mano Cadê um pilar, velho? Tem que acender os pilares Mas não acho nenhum Não é aqui que tinha vários? Sou cego, sou... Mano Na moral Vou até cair Cai logo, Jesus amado Ah, não tinha um... Na minha cabeça tinha um monte de luz de pilar pra lá Ai, velho Esse bagulho de ser lerdo É muito ruim Eu vou naquele espilar vermelho Eu não lembro o que que é exatamente Provavelmente matar bicho Sei lá Acho que ele deu na minha vida, né? Tchau 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 É bom, hein? E essa espada aqui, velho? Qual que é o rolê dessa espada? Alguém sabe? Será que é só um easter egg? Nossa, é bom rápido esses pilar Calma, tem uns bicho... Ai... Ai... Ok, carreguei mais um Pior que tem três aqui, né? Vai faltar um ainda, né? Sempre tem três, nunca tem uns quatro juntos Mano, será que a espada tem alguma treta? Tô curioso demais, velho Eu lembro de antes, quando eles Será que eu estava anunciando a DLC ou antes disso Eles postarem uma foto dessa espada Mas não é possível que eles vão colocar isso e... E é isso aí É possível que não tenha nada Tem que ter algum significado Tem que ter algum easter egg, não é? Não tem? Eu consigo usar o... As sucatas lá? Acho que não, né? Eu só vou contar como dois itens em comum, né? Mas vai precisar demais, eu acho, né? Pô, esse item de pegar fantasma é muito raro de acontecer, velho Não pega quase nunca Eu nunca vi um fantasma, me ajuda muito Sempre ele pega nos... Nos timing horrível Calma, eu troco um item vermelho Por quantos desses óculos? Eu vou testar Ó a máscara, maravilha Quantos eu ganhei? Três Ah, podia ser mais, podia ser cinco, sei lá Mas vale a pena A máscara não ia me ajudar muito, mas não Nossa, o crítico é bem melhor Será que é sempre três? Ah, mas essa caveira não é boa Cinco por... É que eu não sei o que faz essa planta Ah, eles spawnam umas curas aleatórias Agora eu lembro disso Acho que não é boa Ou se tivesse um negócio de pulo do... Ai, pelo amor de Deus, mano Eu só queria algo de movimentação Só isso Isso vai... Ai, não tem nada de movimentação Me quebra Cadê o... Ah, tá lá O único defeito da nossa build Eu não tenho pelo menos um pulo duplo, mano Esse é o único defeito da nossa build Tô indo pro lugar certo, né Tô Corre O cara desce tipo um Power Ranger, velho Do nada Um Megazord Power Ranger Sei lá Nossa, ele normalmente não fica aí Ai Ai, subi Nossa, normalmente ele não fica aqui Ele é aleatório Ele sempre ficava normalmente em outro spot Ah, tem vários Eu vi o que eu costumo pegar ali Tá, é isso Ah, gente Talvez a gente morra pro boss Pela lerdeza A gente vai perder Vai ser pela lerdeza Do nosso personagem Mas talvez a gente nem... Mano Isso é difícil, velho Vambora Caraca, olha aí Se eu prendo o boss mesmo Ah, ele foi lá pro meio, droga Vem cá Ui Meu Deus Eu usei o elefante Eu sabia que ele ia me acertar Bom É isso Agora os inimigos Para de voar, velho Você tá atacando quem? Ai, ai, ai Que isso, que isso, que isso Meu Deus, velho É muito difícil acertar ele Eles voam muito Vem pra perto, velho Para de voar Ai, bicho voador É muito chato Corre o outro Corre o outro Corre o outro Acho que eu nunca cheguei aqui Tão forte Eu nunca matei tudo Tão rápido Mas agora ele é difícil Meu Deus Ele é muito rápido Nossa, olha onde eu voei Ah E agora? E agora? Ai, eu usei errado Eu não consigo Bom, vou embora Ai, eu vou morrer Pelo amor de Deus, velho Anda, anda, bicho lerdo Anda, anda Caraca, velho É muito lerdo Pela herdeza do Rex Não dava pra ficar ali Aquilo ali Caraca, o Rex é muito lerdo, mano Na moral Eu sabia O que eu falei? O que eu falei? Que eu ia perder Pela lerdeza dele É isso, né? Não adianta ficar no pilar Dá pra ficar no pilar Mas vai demorar muito tempo Pra ele morrer É isso, né? Pelo menos foi Liberamos mais um item Deixa eu sair daqui Pra não ser um problema No barulho Espero que você tenha curtido Pô, esse vídeo ficou gigante, velho Se você viu aqui É porque você gosta muito de mim Eu gosto muito do jogo Espero que você tenha curtido mesmo Eu gosto muito desse jogo Eu amo esse jogo É o jogo que eu mais Tô com vontade de jogar ultimamente Tirando os lançamentos, né? Mas o jogo que eu tenho mais Tô de me divertir no jogar E é isso Essa, acho que eu tô repetindo Sei lá Acho que essa é a minha essência, velho Mostrar sempre Vários jogos incríveis E, né? Eu quero, acho que Falar isso Deixar isso mais claro Nos meus canais, né? Pensar um jeito legal De escrever isso Mas é isso Espero que você tenha curtido Muito obrigado de coração Se você assistiu até aqui Sério mesmo Muito obrigado Deixe seu like Compartilhe o vídeo Se você não é inscrito Inscreva-se aí Lembra sempre de entrar direto no canal Não fique esperando notificação Live Às duas da tarde Lá na Twitch Sempre, quase todo dia Vejo vocês no próximo vídeo Vejo vocês na live Até mais Tchau